Eu sempre fico em alerta, vem pra cá, Dudu, obrigada. Eu sempre fico em alerta quando o meu filho, ele participa daqueles negócios de jogos online, né? Eu vejo até comentários, tem um dele que você vê os comentários, você vê tudo. O risco, meu amor, é muito grande de pessoas que não prestam e também entram nesses jogos e abordam os nossos filhos. Prova disso foi o homem que foi preso por pedofilia. O que ele fazia, Silvia? Ele abordava essas vítimas, todos meninos, através desses jogos. A gente convidou a psicóloga da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, aqui de Goiânia, e a Revana já está a postos, vai conversar com ela. Antes, eu vou colocar pra você um trecho aqui da entrevista do delegado sobre esse assunto. Nessa delegacia, o Alto Alto confessou o crime. Ele já tinha passagem na cidade de Quatro Bernardo, no DF, por crimes de igual natureza. Aqui ele confessou o crime, afirmando que entrava em contato com essas crianças através do jogo Free Fire online. Dali ele chamava-se pro aplicativo WhatsApp e, em conversa, sempre falando de desafios, pedia a crianças vídeos nus. Crianças todas homens. Crianças por volta de 10, 9 anos de idade. A partir do momento que a criança mandava um desses vídeos, ele passava a ameaçá-las, falando que se não enviasse mais vídeos, ele iria enviar os vídeos para os pais da criança e iria postar os vídeos no Facebook das crianças. E essas crianças, então, apavoradas, passavam a fazer tudo o que ele queria. Então, foram encontrados centenas, digo, centenas de vídeos de crianças nuas nos celulares atendidos. Telespectadores, isso é tão sério. Rivana, eu já vou contigo, viu, coração? Isso é tão sério que tem um tipo de vagabundo, esses canalhas que entram nesses jogos online, e falam que vão ajudar as crianças a passar de fase no jogo e pedem coisas absurdas. Vocês conseguem realmente adentrar a mente da criança, persuadir, sabe? Vamos tentar entender um pouquinho aqui. Rivana, você está com uma profissional que faz exatamente isso, que consegue analisar a cabeça dessas crianças tão afetadas por um pedófilo, por exemplo. Sim, Silvia, e antes de entrarmos ao vivo, nós estávamos conversando aqui, e ela já estava me explicando que as vítimas mais frequentes são crianças menores, aí na faixa entre 7, 8, 9 anos, que elas são mais facilmente ludibriadas, vamos dizer assim. Sim, muitas vezes esses pedófilos oferecem ali uma premiação, uma recompensa para a mudança de fase, um diamante, e ali é a isca para que ele comece a conversar com essa criança e aí a pedir vídeos e fotos. Mas a doutora Viviane Telles vai explicar mais detalhes para a gente, muito obrigada pela presença, doutora. Então, como é que a gente pode prevenir esses pais, né? Vamos começar falando de prevenção para evitar, porque muitas vezes eles deixam as crianças ali no computador achando que elas estão livres dos perigos, mas na verdade o perigo está ali dentro de casa. Sim, boa noite, Revana, boa noite, Silvia, boa noite a todos. Faz parte da equipe da doutora Marcela Orsay, da DPCA de Goiânia. Bom, Revana, ele é um jogo muito de fácil, ele é muito fácil de você instalar no celular. Ele é um aplicativo que ele aceita, ele é muito leve e a interface dele é muito lúdica. Então, o que que acontece? As crianças, elas começam a interagir ali de uma forma muito fácil, né? O login, a forma de acesso é muito fácil. E ele é um jogo de 15 minutos, a média dele é 15 minutos. Então, o que que acontece? Você imagina uma criança que fica uma média de duas, três horas acessando esse jogo. E ele, além do chat, né, que eles podem conversar, crianças muito pequenas não conseguem, né, escrever no chat, mas ele tem o áudio. Ele tem o áudio e através desse áudio é facilmente passado comandos para as crianças, para elas poderem passar o número do celular, passar ID, passar número de conta. Então, ele é um jogo que ele é muito aberto, né? Ele é um jogo para adultos. Ele é um jogo feito para adultos, mas a partir de 12, 14 anos, a depender da loja que você vai baixar, uma loja store que você vai baixar, você baixa com 12 anos, com 13 anos, né? E o próprio aplicativo, ele aponta, né, se você tem acima de 13 anos. Então, eles falam que ele é um jogo para adultos. Se você acessar o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, você vai achar uma série de procedimentos para proteger crianças em relação a esses jogos. Mas ele é muito, a dinâmica dele é muito rápida e ele é um jogo de, é chamado Boro Royale, né, que é o quê? De caça e sobrevivência. Você compra armas nesse jogo, tem sangue, então ele é um jogo de adultos. Mas, doutora, nesse caso específico do pedófilo que foi preso hoje, as crianças ficaram tão desesperadas em mandar essas fotos que algumas até pensaram em se matar. Como é que fica a mente dessas crianças após elas perceberem que estão nesse emaranhado? Olha, elas não conseguem sair, né? A partir do momento que ele acessa uma forma de comunicação mais restrita com essa criança, de uma forma mais privada com essa criança, elas não conseguem sair disso. A não ser que um adulto veja isso e ou identifique uma mudança no comportamento da criança. Mas quando o adulto chega a identificar isso, ela já está envolvida com essa pessoa, uma ou mais pessoas, já há algum tempo. Então, ela recebe fotos, ela faz chamada de vídeo, ela envia fotos da genitália, né? E isso, Silvia, é mais comum do que a gente imagina. E a gente falou das crianças mais jovens, a senhora citou agora os adolescentes, né? Mas lá na delegacia tem relatos de crianças bem mais novas que mandam essas fotos. Sim, elas... Ao receber um comando, uma criança ao receber um comando e ser intimidada, essa pessoa falando que vai até a casa dela, porque agora tem o número do celular dela, sabe onde ela mora, sabe como chama a mãe dela, mas isso são informações que ele vai pegando ao longo da conversa. Quando ele chega em uma situação, em um contexto, que ele está no WhatsApp com ela, ele já conversou com ela no jogo por muito tempo, pelo chat ou pelo áudio. E mostra que os pais têm que estar sempre ali supervisionando. Sempre atento. É dever, é dever dos cuidadores responsáveis e pais, dever zelar pela criança. É dever. Olá, tudo bem com você, minha florzinha? Seja bem-vinda. Primeiramente, você está em férias e veio atender o Cidade Alerta, muito gentil. Sim, sempre. É porque o assunto realmente é delicado e merece a observação de todos que estão em casa. Eu queria saber qual é o comportamento dessas crianças, quando elas, primeiro, elas entram numa delegacia, para falar de um assunto que dá vergonha. Um assunto em que, às vezes, elas podem até se sentirem culpadas. Como é que vocês lidam com isso e como é que elas reagem a tudo que aconteceu? Silvia, hoje, com a Lei 13.431, traço 17, tem que ter todo um procedimento e protocolo para atender essas crianças, para receber essas crianças. Porém, no Departamento de Psicologia, que é a área mais especializada no atendimento, nós temos técnicas para isso. E por conhecer já a dinâmica, principalmente, de ofensores sexuais que atuam via internet, nós já temos toda uma forma de conversar e de extrair da criança o que está acontecendo com ela. Por vezes, o que acontece? As crianças, ao chegarem lá, elas já criaram até um perfil fake, vamos dizer, para conversar com essa pessoa. Não porque seja de interesse da criança, mas que ela é conduzida e ameaçada a realizar esse tipo de procedimento. Então, quando as crianças chegam a relatar para nós, lá na delegacia, o que está acontecendo com ela, os pais não têm nem ideia do que está acontecendo com essa criança. E elas ficam muito intimidadas, elas passam a ter medo de ir para a escola, porque eles ameaçam essas crianças, falam para elas que eles vão passar a segui-las, que ele está na porta da casa delas, que já sabe onde mora o avô, a avó, os colegas. Então, é uma forma e uma estratégia extremamente intimidadora. A maioria, então, precisa passar por um tratamento psicológico. Sim, sim. Infelizmente, a gente realmente... Infelizmente, não. Felizmente, nós temos que observar nossos filhos de uma maneira muito mais eficiente, porque o crime agora é só na internet, a maioria. Vocês têm que aprender isso e vai piorar cada vez mais. Obrigada, viu, princesa, pela participação. Obrigada a você. Está linda, linda aqui na Cidade.